Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo digital online no PS4, eu tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? Com excelência gamer. Fala pessoal, beleza? E com o Nicolas. Fala. Fala. Seguinte né pessoal, vou fazer mais uma corrida aqui que se chama Antepenalys Off-Road, minha nossa. Quem criou foi o Tarkabulas Style. Tem 1.36km. Bora lá. Bora. É. Tarkabulas. Eu vou de Sanchez. Eu vou com a Azul. Não, eu vou com a Sanchez com o Patrocínio. É mano, vai com o Patrocínio. Eu vou com a Sanchez Verde Corrida, porque eu quero Verde Corrida. Ó Mike, eu vou apostar em ti cara. Ah vai, dá pra ele também. Nossa. Aposta aí mano, aposta aí mano. Se você quer ganhar dinheiro, aposta. Nooo. Nooo. Apostei mesmo. Olha só. Nossa, eu vou de Red Set por quê mano? É mano, pra falar no vídeo. Nossa mano. É mano, com o que você tá conversando aí mano? Fala aí Capitão. Tudo bem. Você tá conversando com o Comandante Abilton? Comandante, vai. Peguei o Burst. Meu Deus do céu. Abilton? Abilton? Abilton. Nossa, todo mundo, ninguém fez a corrida, a curva retilínea. É mano, isso aqui é motocross mano. Não é pra sair correndo aí. Que foi? Que foi? Ah, peguei o checkpoint. Nossa, aonde que eu tô indo? Nossa véi. Que isso? Tá muito insano aí. Ah mano, me deixa. Falou, liguei o turbo nitro aqui mano. Alguém me espera? Eu não peguei o checkpoint. Ô Nikos, espera aí mano. É mano, essa corrida creio eu que vai ter brodagem. Como é que tu fez a volta ali mec? Vai ter que ter porque mano. Vai ter que ter brodagem hein. Ô Nikos, vai ter que ter brodagem hein mano. É. Nossa, vocês estão fazendo volta em mim já mano? Minha nossa senhora. Corre mano. É mano, você virou uma retardatária. Quer dizer retardatário. É mano, retardatário. Ah não, o cara mais, o cara mais grosso mano. Ó, tem um cara ali dentro do fim, me ultrapassar. Ô rapaz, sai daí hein. O cara quer rodar de moto mano. É fantasma. É fantasma? Sim. Ah, eu não posso nem zoar mano. Não pode mano. Não pode. Tá tenso, tá tenso. Esse espaço pequeno aqui hein. É mano. Isso aqui é. Ah, morri. Eu morri. Eu morri. Ah, eu tô mexendo no Niko. Ah, ninguém é o Guntin. Nunca mais vai em buscar também. Alô. Esse aqui é o Guntin. Ele chamou de bostão mano. Ele falou verdade então, é. Nossa, o cara tá vindo loucamente. Que isso? Tô criando no grito, é. Vai like, like. Hã? Para de humilhar mas é, deixa ele é. Ó brodagem mano. Ó, ó a brodagem aqui ó. Essa corrida é um tanto quanto confusa. É, tanto quanto confusa. É mano. É. É. É só dar voltinha. É porque eu perdi o check point. É. Nossa, o Ana vai me ultrapassar cara. Ô Mike, você tá usando aquele bugzinho que não deixa você rodar nem cair pra fora da pista? É aquele. Que cara mais outra. Nooo. Alô. Mike usa bug mano, não sabia mano. Usa bug? Como assim? É mano, bug, bug. É. Nooo. Cês tão muito cantor hoje. Que isso? Perdi de novo check point? Eu não acredito mano. Calma velho. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Nooo. Curva. Cuidado que o texudão vai te pegar. Bum, bum, bum. Difícil hein. Hehehe. Tô, tô aqui na brodagem hein. Tô aqui na brodagem hein. Olha isso. Tá na brodagem? Tô. Isso aí comigo não se cria hein. Ô Nico, se você não parar mano, vai ter hein mano. Nossa mano, vou ter que fazer mais uma volta ainda. E o cara tá parado ali já. Ah, olha gente. Olha essa situação. Podendo ganhar comigo. É mano, você pode ganhar mas você não vai mano. Não vai mano. Porque aqui ó. Aqui é tudo brodagem mano. Olha o cara velho. Oh. Nossa. Não foi sentido. Mas é, nossa velho. Não tem, não tem. Ô Nico, você quer algum? Sim. Vai, 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 vai. Uuuu. 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 Caraca, que louco mano. Que louco mano. O cara quase pegou. Essa foi insana hein velho. Isso é, seria mais insana se o Nicolas roubasse né. É mano. Segunda corrida mano. Nicolas trapaceiro. Nooooooo. E aí é de novo. De novo mano. Nossa. Até ele sabe que ele fez cagada aí viu. Viu, viu. Ô Nicolas. Você sabia que você me deu um prejuízo de quinhentos dólares? Hã? Hã? Você quer uma boa coisa? Uuuu. Fai. 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 Bom galera. Então é isso ai. Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Falam tchau ai Mike. Falou. Falam tchau ai Nicolas. Ladronzinho. Falam tchau ai licença. Falou. Valeu. Então é isso ai galera. Valeu e fui. Tchau.